Este supermercado ficou sem energia das quatro e meia da tarde de quinta-feira até as dez e meia da manhã desta sexta. Prejuízo nas vendas e com produtos congelados que dependem de freezers e câmaras frias. Carne, a parte de frangos, a parte de sorvete, eu tive problema com os freezers de sorvete, tive que chamar até para arrumar, então a gente teve um grande prejuízo. Aqui na padaria do supermercado, os prejuízos foram vários, a começar pela redução do horário de funcionamento, o que fez com que as vendas caíssem em mais da metade. A padaria precisou fechar as portas na tarde de quinta-feira e só reabriu às dez horas da manhã desta sexta-feira. Além disso, esses dois fornos industriais estão estragados, eles acabaram sendo danificados com as constantes oscilações de energia. E só para mandar consertar os equipamentos, o supermercado vai gastar mais de dois mil reais. A gerente da padaria conta que a produção de pães, bolos, salgados e quitandas estava a todo vapor quando a energia acabou. E os produtos acabaram indo parar no lixo. Eu não tenho ideia de quanto mais pão ou de queijo que estava assando. E logo no horário que é muito movimentar na padaria de cinco horas. A região do Jardim Guanabara foi uma das mais prejudicadas com a queda de energia. Eu vim aqui, estava fechado. Hoje de manhã abriu, teve que fechar novamente. O dono deste outro supermercado no setor Santa Helena também sofreu perdas. E fala da dificuldade para recuperar o prejuízo. Estou ali cheio de frios, de frangos, de carne, está tudo perdendo. Vou ter que jogar tudo fora e depois recorrer a quem? A gente ganha e eles recorrem. Ganha e eles recorrem. Você vai receber quando isso aí? Então é só a gente que fica no prejuízo, né? A maior indignação é que lá vem mais um aumento na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste de 15,31% para residências e 26,52% para grandes empresas e indústrias. O aumento passa a valer a partir de segunda. Nos últimos dez anos, a conta de luz ficou 91% mais cara em Goiás. Só que a qualidade do serviço vai de mal a pior. Ventou um pouquinho, já está faltando. No setor Pedro Ludovico, transtorno para quem precisava de atendimento médico. Esperando a energia chegar, se não chegar, tinha que remarcar, né? E para quem reclamar? É difícil porque você tenta ligar, às vezes o número do ocupado. E quando consegue ligar, aí fica aquele negócio, de um para o outro. Para reclamar, primeiro o consumidor deve procurar a Enel, seja pessoalmente em uma das agências ou ligar no 0800-62-0196. Se não for atendido, pode buscar ajuda na ouvidoria, que fica na Rua 2, no Jardim Goiás, ou ligar no 0800-062-1500. Se não der certo, pode acionar a Agência Reguladora do Estado, que fica na Rua 8, no centro, ou ligar no 0800-727-0167. Em último caso, quando o prejuízo atingir um grande número de pessoas, a Enel pode ser acionada pelo 167.